Olá, amigos, bom dia! E aí, tá friozinho? Tá bom, mais ou menos? Estamos no mês do inverno, período do inverno aqui no Brasil e aí a gente tem que se aconchegar nas roupas, nas cobertas, no chazinho, no chocolate quente, mas vai tudo de bom. Hoje, nossa meditação vem lá de Silver Spring, que fica em Michigan, nos Estados Unidos, e foi escrita pela Ella Louise Simons. E ela vem falando sobre a importância do GPS. Gente, você talvez já esteja conectado a esse GPS, quem não mais anda sem ele, né? Olha o que aconteceu com a Ella e o seu esposo. Eles foram visitar alguns amigos que já não conseguiam se ver há uns dois anos. E já estavam pensando neles, orado por eles, assim, há um tempo, mas simplesmente não tinha dado tempo para chegar até esse lugar e visitar. Duas semanas antes, a esse momento, o marido da Ella Simons havia feito uma cirurgia muito complicada, mas, de qualquer maneira, Deus agora estava disponibilizando para eles um momento, né? Para poder fazer essa visita. Como eles faziam, assim, tempo que não ia na casa desses amigos, eles entenderam que era necessário conectar o GPS. Aí, as instruções do GPS são, assim, muito precisas, né? Porque você sabe, todas as informações que a gente capta ali no GPS, elas são em tempo real, porque estão conectadas a um satélite. Bom, ah, gente, eles saíram, pegaram a estrada, mas pegaram a estrada errada, mesmo com o GPS. E daí, logo escutaram aquela mensagenzinha, recalculando rota, recalculando rota. E aí, gente, o que aconteceu? Eles decidiram não seguir a instrução do GPS. E seguiram naquele caminho que eles estavam, né? Que era uma rota alternativa. Acabaram tendo que passar por uma montanha alta, numa estrada que era muito estreita, que tinha próximo um lago enorme. A ela conta que o coração dela acelerou muitas vezes e as pernas tremiam enquanto ela, assim, ficava orando de uma forma incessante e o esposo dela dirigindo naquela estrada desconhecida, desconhecida, né? E o pior, gente, que era noite e uma noite bem escura. Finalmente, depois de quase 18 quilômetros que foram assustadores, a gente pode pensar assim, ah, 18 é pouco, né? Mas tem que ver, 18 quilômetros numa estrada estreita, montanhosa, né? Não é assim, não, rapidinho, é pra assustar mesmo. Enfim, eles desceram a montanha, se dirigiram pra uma região que agora era conhecida e logo em seguida chegaram na casa dos amigos e foram muito bem recepcionados. Desfrutaram de uma companhia muito gostosa, né? E falaram sobre muitas coisas. Foi assim, uma visita pra Laje Abençoada. Eles abençoaram e foram abençoados. Mas a primeira coisa que ela comenta aqui, em termos de bênção, foi o tempo de passar com os amigos e, né? De se lembrarem de que, mesmo quando a gente faz uma curva errada na vida, o nosso Pai Celestial continua nos protegendo lá de cima, né? A gente, às vezes, fica alegre em saber que a proteção de Deus, o senso de direção de Deus é muito melhor do que qualquer GPS e que ele nos guia de uma maneira segura através de todos os obstáculos que nós possamos encontrar, mesmo que a gente encontre esses obstáculos por consequência das escolhas que a gente faz. Talvez a maior lição de todas que ela aprendeu e que você e eu podemos aprender é que o Senhor pode usar cada um de nós pra abençoar, pra servir os outros, mesmo quando nós tomamos um caminho errado na vida. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!